O Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP, será a banca responsável pelo concurso público da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnico-Científica, a Politec, de Rondônia. A informação foi publicada pela Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC. Segundo a SESDEC, as vagas ficarão distribuídas da seguinte forma, 270 vagas para a Polícia Civil, 60 para a Politec, 20 para oficiais da PM e 8 para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar. Com a divulgação da banca que vai cuidar do concurso, o próximo passo de acordo com as informações é a elaboração do edital, que deve ser publicado em breve no concurso da Polícia Civil. estão previstas vagas para escrivão, agente e delegado. Ainda não há data prevista para a realização do concurso. No entanto, o secretário Hélio Pachá, da SESDEC, afirmou em entrevistas que as provas devem ser aplicadas em um prazo de 45 dias após a publicação do edital. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.